Olá, aqui é Maurício e bem-vindo ao meu canal No vídeo do jogador Mas antes de começar o vídeo, né? Se inscreve no canal, ative as notificações Então, bora pro vídeo Não dá pra escutar eu, né? Peraí Como é que... Olha as configurações A porta de número 1 Número 1 Tá na porta número 2 A, B, C A, C, B A, 1, B, 2, C, 3 Número 2 B, B Tá na porta 3 Deixa eu ler Calma B, 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 B Alguma coisa que eu tô... Vou colocar na porta número 1 Número 4 B, 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 B C, B, B A, 2, C, B, B, B Eu tô com medo de errar. Eu errei. Sai na porta vermelha. Será que tem escrito? Tem que estar escrito red, só que a cor verde. Então é essa. Você tá na porta vermelha. Porta 2. Você tá muito fácil. Você tá na porta errou. Essa você tá botando pra cá. Não, mentira. Você tá na porta, primeiro erro. Gente, eu não entendi nem nada. Não entendi nem nada. É pra sair nessa porta, é pra sair nessa porta. Ó. É aquela também. Ele já foi. E se não for? E se for? Eu acho que não é. Eu acho que se for. Eu não sei. E se for aquela? Errei. Não foi? Errei. Errei. Dois. Três. 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 Errei. 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 Até agora eu não sei a ideia de ver a lógica. Tem um diângulo aqui Acho que tá qualquer um Eu tô ficando com raio B2 3 Nem tudo é verdade Eu tô devagar Quase eu fiz Errado Erro É aquela Blue Vermelho Tá tudo branco, tá tudo vermelho Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Eu não tenho, eu não tenho Não sei, tipo de forma. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou. Eu não vou, eu não vou.